Here it comes! Boom Shakalaka! O vídeo de hoje então volta a este formato, qual a performance individual histórica de hoje do pivô Bill Walton do Portland Trailblazers no jogo 6 das finais de 1977 contra o Sixers, jogo que deu o primeiro e único título para o Portland Trailblazers até hoje. Então falando rapidamente sobre Bill Walton, ele foi a primeira escolha no draft de 74 pelo Portland Trailblazers, na terceira temporada dele em Portland ele conseguiu esse título, também liderando a liga em rebotes e em tocos por jogo e sendo o MVP das finais em 1977, na temporada seguinte, 77-78, ele foi o MVP da temporada regular. Dali em diante, a carreira do Bill Walton foi minada por lesões, foram apenas 14 jogos disputados nas 4 temporadas seguintes, um total de 14 jogos já aí pelo San Diego Clippers, hoje Los Angeles Clippers, e posteriormente num comeback, na temporada 85-86, ele foi mais uma vez campeão agora com o Boston Celtics, mas vindo do banco de reservas, inclusive tendo ganhado o prêmio de melhor sexto homem nessa temporada. Voltando ao jogo do título então, de 1977, o Bill Walton, ele era o melhor jogador do time dos Blazers, vocês vão ver que os outros 4 titulares, vocês vão ver na escalação, que eles são praticamente desconhecidos no mundo da NBA, principalmente pro pessoal que acompanha hoje, e o Bill Walton acabou esse jogo com 20 pontos, 23 rebotes, 7 assistências e 8 tocos na partida. Ele quase conseguiu um quadruple-double, um quadruplo-duplo e um jogo de título da NBA. Eu fiz um compacto do jogo, que coloco na tela agora pra vocês, com todos os lances do Bill Walton, mais algumas enterradas do Dr. J, que eu achei legal colocar, olhem as escalações, Bob Grose, Maurice, Lucas, Lionel Hollins e o Davis, eu nem lembro o primeiro nome dele, jogando junto com o Bill Walton nos Blazers, Maguinis Irving, tem o Caldwell Jones, Henry Beebe, o pai do Mike Beebe, jogando pelo Sixers, vamos ao início do jogo, alguns caracteres em japonês, porque a melhor imagem que eu consegui foi de uma transmissão de uma TV japonesa. Eu coloquei alguns lances aí que não envolvem o Bill Walton, as primeiras cestas do jogo, eu queria observar que dos 23 rebotes, eu só encontrei 20 assistindo a transmissão original, porque a gente sabe que nessa época, às vezes, dava uma discrepância no número de rebotes das estatísticas com o do jogo, mas enfim, isso é comum nos jogos mais antigos da NBA. E aí eu já coloquei o contador, porque essa foi a primeira assistência de Bill Walton na partida, nesse instante o placar estava 4x2 para os Blazers, aí vemos ele pegando um rebote defensivo numa cesta errada do Julius Irving, armando o contra-ataque que resultaria em mais uma cesta para os Blazers, e eu também queria dizer que eu achei uma assistência a mais nessa partida. Estão documentadas 7 assistências, eu encontrei 8 assistências, então no total eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver no contador, 20 pontos, 20 rebotes, 8 assistências e 8 tocos, aí o pai do Kobe Bryant, eu coloquei também na edição, Joe Jelly Bean Bryant, fazia parte do elenco do Philadelphia 76ers. Aí vemos mais uma jogada, mais um passe ótimo, mais uma assistência de Bill Walton, vocês veem hoje Nikola Jokic distribuindo muito bem a bola de pivô, talvez Bill Walton seja o pai do pivô bom passador, vocês vão ver nesse jogo que ele consegue muitas assistências, ele tinha uma visão de jogo muito boa, isso ficou mais comprovado ainda na passagem dele pelo Boston Celtics depois, né, foi fundamental pra ele ganhar o prêmio de melhor sexto homem. E aí uma enterrada de Julius Irving em cima de Bill Walton, vai ter uma outra mais espetacular ainda logo mais. Essa foi a terceira assistência do Bill Walton, o jogo aí nesse instante estava 18 a 16. Ah, essa é a enterrada que eu queria mostrar também, aí não foi em cima do Bill Walton, mas vejam a elasticidade do Julius Irving, essa era a primeira temporada dele depois da ABA, né, vocês sabem que ele foi vendido pelo New York Nets, que hoje é o Brooklyn Nets, para o Philadelphia 76ers, vendido por dinheiro mesmo, e essa era a primeira temporada. Ele tinha sido bicampeão da ABA jogando pelos Nets. Aí mais um passe na infiltração, mais um excelente passe, até esse instante ele estava com 4 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Aí ele deu um toco e pegou o rebote para armar o contra-ataque dos Blazers. 26 a 25 por Philadelphia no placar, mais um rebote do Bill Walton. Se não me engano vai acabar agora o primeiro quarto em instantes. Ah não, ainda dá tempo dele dar mais um toco, ó, mais um toco, o segundo toco dele. E aí ele vai para o banco, né, ali na observação diz que ele foi a primeira escolha no draft de 74, como eu falei. E aí sim, a imagem de término do primeiro quarto, 27 a 27, o jogo entre Philadelphia e Portland. Vale observar que essa série de finais, o Bill Walton ainda não voltou. Nessa série de finais, o Sixers abriu 2 a 0 na série e os Blazers viraram para 4 a 2. Não é uma coisa que acontece muitas vezes, aconteceu mais recentemente com o Miami e Dallas, né, em 2006. Os Mavericks abriu 2 a 0 e Miami virou para 4 a 2 e tinha acontecido lá em 77. Percebam também que não tinha autocasso para cima do Julius Irving. Percebam aí que não havia cesta de 3 pontos também nessa época, né, era de 2 em 2 e lances livres. Aí um ganchinho, ganchinho de Bill Walton, que era um pivô de muitos recursos, 42 a 40. Esse jogo ele vai, o Portland vai chegar a abrir, aí ele dá um toco e dá o tapinha no rebote. Esse jogo, vocês vão ver que o Portland chega a abrir, uma diferença de até 15 pontos, se não me engano, em algum momento. Mas no final do jogo ele acaba disputadíssimo, com apenas 2 pontos de diferença. Mais uma assistência dele, ó. Nesse instante já tem 6 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 4 tocos. Se ele mantivesse essa média aí, ele talvez até conseguisse um quadruplo duplo. E aí uma cesta e falta no Bill Walton. Aí eu coloquei um replay para vocês verem. Olha onde ele busca essa bola. Se ele não encostasse na bola, era capaz dela entrar dentro da cesta. E aí ele sofreu a falta. A média dele era de 18 pontos nessa série, nem era uma média tão alta, né? Mas ele era um cara tão completo que contribuía com várias outras coisas. Agora mais 2 pontos. Estamos se aproximando do final do primeiro tempo. Aí essa é a enterrada que eu queria mostrar. Olha esse contra-ataque do Julius Irving. A cravada na cabeça. Olha a impulsão do Julius Irving. Essa cravada que foi na cabeça do próprio Bill Walton. Aí ele pega seu oitavo rebote. Faltam 48 segundos, 41 segundos. Mais um rebote ofensivo. Ele perde a bola, que sai pela linha de fundo. Depois, numa falta, ele acerta os dois antes livres. Se não me engano, ele acerta o segundo também. E aí estamos chegando ao final... É, 2, 1. Arremesso do meio da quadra. Não entra. E chegamos a um intervalo no placar de 67 a 55. 12 pontos de vantagem para os Blazers. 13 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 4 tocos. E aí os números dos times no intervalo. Porcentagem de arremesso, lances livres, rebotes. Voltando, já no terceiro quarto, mais um toco em Julius Irving. Infelizmente não conseguiu pegar a bola que saiu. Aí ele erra a ser enterrada. Ele toma um toco, mas ele pega o rebote e faz a sexta. Então ele ganhou um rebote ofensivo e mais dois pontos nesse lance. Agora mais um arremesso do Julius Irving, que dá um toco bem de leve. O Bill Alton dá um toco bem de leve e ganha um aposta de bola. Um arremesso de média distância, né? Principalmente por não ter linhas de três pontos, os jogadores não arremessavam de muito longe. Mas havia muitos arremessos de média distância nessa época. E ele era um pivô que arremessava bem de média distância. Aí mais um rebote defensivo, ele chegando a doze rebotes. Mais uma jogada de pivô, onde ele encontra o jogador livre para fazer a sexta. Confesso que eu não sei o nome dos jogadores todos do Blazers, apenas pela imagem, que também não é das melhores. Aí mais um rebote defensivo para abrir um contra-ataque. Aí o Julius Irving arremessa em dois tempos. E mais um rebote defensivo, já chegando a quatorze rebotes e sofrendo a falta. No lance livre, se não me engano, ele erra o primeiro. Foi o único lance livre que ele errou na partida esse. E ele acerta o segundo. Nesse instante ele já está com dezoito pontos, quatorze rebotes, seis assistências e seis tocos. Ainda havia esperança de chegar no quádruplo-duplo. Aí mais um ganchinho bem similar àquele que ele deu no segundo quarto, chegando a vinte pontos. Ele chegou a vinte pontos no terceiro quarto e ele não pontuou no quarto quarto. Ele acabou o jogo com vinte pontos. Aí o final do terceiro quarto, a noventa e um, a oitenta e dois, nove pontos de vantagem para os Blazers. Muito perto do primeiro título. Mas o Bill Alton não vai pontuar no quarto quarto. Aí ele pega um rebote e roubam a bola dele logo na sequência. Eu consegui ver com um rebote ofensivo aquilo ali. Aí mais um passe, que o jogador quica a bola e faz a cesta. Eu acho que na estatística oficial, essa não valeu como assistência. Porque nessa época, eles não costumavam dar assistência quando o jogador quicava a bola antes de arremessar. Pelos critérios atual, obviamente é uma estatística. A gente já viu... é uma assistência. A gente já viu casos onde o jogador quica duas, três vezes a bola e ainda assim é computada uma estatística. Mais um toco dele. O jogador tentou dar a bandeja e tomou o toco. Aí uma foto do telão. O jogo estava a noventa e nove, noventa, faltando aproximadamente sete minutos. Mais uma jogada de pivô para o arremesso de média distância. Chegando a oito assistências. Então, no caso, ele estava a duas assistências e três tocos do quádruplo duplo. Ele não vai conseguir. Eu já falei antes, né? Dando spoiler, ele não vai conseguir o quádruplo duplo. Mas chegou muito perto de conseguir um quádruplo duplo em um jogo de título. Que seria algo espetacular. Aí ele tinha saído... Ele saiu para dar uma descansada. Aí, na minha edição, ele já voltou. Tirei a parte onde o Bill Walton não estava no jogo. Aí ele ganhou um rebote no tapinha. Aí mostra que ele está com 20 pontos e 22 rebotes. Então, na contagem, ele já estava com esses três rebotes a mais que eu não encontrei. Faltando 21 segundos, ele dá um toco. Mas o jogador acerta. Aí, faltando cinco segundos, o Blazers venceu por dois pontos. E o McGuinness errou a bola que levaria o jogo para a prorrogação. E o Bill Walton deu o tapinha, que foi o seu vigésimo rebote. E o Portland Trail Blazers, de Ricardo Bugarelli, se tornou o campeão da NBA. 109 a 107. Se o George McGuinness tivesse acertado aquela bola, que foi um arremesso livre de perto da cesta, o jogo teria ido para a prorrogação. Portland Trail Blazers, campeão da NBA de 1977. Aí vocês veem todos abraçando e tirando as roupas de Bill Walton. E eu achei importante fazer esse vídeo, porque Bill Walton é um cara que acaba ficando meio escondido na história da NBA e, por ter jogado o pico da carreira dele, foi muito curto, né? Ele foi um jogador que só foi duas vezes All-Star em 77, ano do título, e em 78, ano que ele foi MVP. Então, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Se vocês preferem realmente esses vídeos de performance, onde eu comento em cima das imagens, que por causa disso, obviamente, não tem nenhuma edição, fica um plano sequência de eu, Vavo, falando para vocês. Se vocês preferem assim, me digam. Mas se vocês preferem quando eu coloco as cenas isoladas no final, me digam também, para eu saber como fazer daqui para frente. Valeu, então, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu!